Com a Vanessa, com a Vanessa, o Amazonas fica de bem com o Brasil. Vamos, minha gente, vem que é a hora, vai de Vanessa, sim! Vamos pra frente, vem que é vitória, vote Vanessa, sim! Vamos, minha gente, vem que é a hora, vai de Vanessa, sim! Vamos pra frente, vem que é vitória, vote Vanessa, sim! O povo sabe que Vanessa é guerreira, não para de lutar, pois ela sabe que o Amazonas pode melhorar. Com a Vanessa, temos gás e saúde pra trabalhar, e no Senado, essa luta vai continuar. Com a Vanessa, com a Vanessa, o Amazonas fica de bem com o Brasil. Com a Vanessa, a juventude pode contar, meia passagem conquistou e veio pra ficar. A Zona Franca, Vanessa defende e vai trabalhar, lá no Senado, pra essa luta continuar. Nosso Amazonas com mais recursos tem tudo para avançar, toda mulher se vê na Vanessa e sabe onde quer chegar. Mês, cigo meia é a Vanessa, já pode confirmar. No meu Senado, quero a Vanessa, o povo é quem vai ganhar. Mês, cigo meia é a Vanessa, já pode confirmar. No meu Senado quero a Vanessa, o povo é quem vai ganhar Mês 5 milha é a Vanessa, já pode confirmar No meu Senado quero a Vanessa, o povo é quem vai ganhar